Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Elisa Antaro deu uma pausa, acho que algumas pessoas notaram, recebi alguns comentários, mas estamos de volta, 2023, o canal vai continuar, vai ter uma carinha meio nova, mas vamos continuar. Eu tive alguns problemas, eu deixei várias mensagens na comunidade ao longo do terceiro trimestre de 2022, foi bem carregado para muita gente, eu sei, e eu finalizei alguns processos internos, tive algumas questões emocionais, algumas questões de saúde, eu estou terminando uma graduação de faculdade, então eu tinha que escrever o TCC, então é muita coisa, eu não estava dando conta, eu não estava conseguindo me concentrar nas leituras, estava pesado, por isso que eu decidi dar um tempo do canal e voltar agora com uma cara nova, tá? Agora, eu não vou mais postar leituras de signo toda semana, é, leituras semanais, as leituras de signo serão quinzenais, e na semana que não tiver a leitura de signo, eu vou postar uma leitura, algumas leituras de escolha, pelo menos duas, na semana que não tiver vídeo de signo. Então, aí vai ter sempre no canal vídeos direcionados especificamente para amor, perguntas específicas, que eu vou deixar tudo lá na aba comunidade, tá? O mês de janeiro vai ser um pouco diferente, terá vídeo toda semana, por vídeos que irão abordar os temas de 2023, então, essa primeira semana, ao longo dessa semana, começando amanhã com os vídeos de fogo, depois terra, depois ar, depois água, como sempre foi, eu vou colocar a energia geral de 2023, então, o que vocês precisam trabalhar, ou como vai ser 2023 em energia geral, nada específico, e vou analisar um arcano para cada trimestre, então, quatro cartas, e a gente vê qual arcano que rege cada trimestre, para a gente ter esse conselho a mais, ok? E isso vai ser feito com amor e com trabalho também, lá no fim do mês. É isso, pessoal! Estou feliz de voltar, não pretendo parar, mas eu preciso desacelerar um pouco, porque eu tenho algumas questões, outros trabalhos, outras coisas para fazer, ainda sou uma estudante, então, é complicado, certo? Espero a compreensão de todos. Me falem aqui nos comentários o que vocês preferem assistir, qual o formato de leitura vocês preferem assistir. Eu sei que muitos gostam dessas leituras direcionadas para romance, mas 12 vídeos só de romance para cada signo, eu não dou conta de fazer. Eu também gosto de... eu vejo o tarot como uma ferramenta muito poderosa, então, eu gosto muito de fazer o trabalho sério, ler sério. Então, isso realmente demanda muito da minha energia. Então, fazer da forma que eu faço, eu não dou conta de fazer tantos vídeos, por isso que tem essa ideia de fazer leituras de escolha, leituras de perguntas que podem ser direcionadas para romance, que a gente sabe que a ciência do amor é muito complexa. Eu sei, ok? Que 2023 tenha luz, muita luz, é o ano da lua, então que ilumine, que nós entendemos nossos sentimentos, nossas profundezas, que mergulhem em nós e saibam como lidar com as coisas, as diversidades da vida. Vai ser um ano que a gente não vai ter muito controle das situações. Ok? Só mais um recado para quem gosta de leitura particular, quem tem interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo, ok? Com o endereço de e-mail que mostra a leitura que eu estou fazendo agora para o mês de janeiro, no mês de janeiro, perdão. É uma leitura anual, também super completa, que eu faço na via particular, certo? Então, se você tem interesse, eu só faço essa leitura em janeiro, então corre aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo, ok? É isso, então. Amanhã não percam os vídeos de fogo sobre a energia geral. Um beijo e tchau!